Estão no gênio do lunes, estão no gênio do lunes Nossa Tomei lanterna Nossa, nós estamos no pallet aí Ela caindo Meu Deus, Meg Nossa, mas tu é pro, hein Caramba Nossa, ele se tem de rede Ah, ele tem totem Devore, eu acho Não sei Mas bem que devore, ele tem que estacar gancho Mano, olha esse hit Mano, eu acho que enfrenta a aqua Deve ser Da hora Os caras estão achando que eles estão aonde, mano Ah Mas sem o cabelo, obviamente Porque o cabelo lá é... Meu... Mano O que é que eu queria falar Só uma coisa que eles fazem Só uma coisa que eles fazem Olha o estúdio Olha o estúdio Oh... Obrigado.